Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Grande atriz da Globo Julia Gão tem triste comunicado e fãs lamentam. Julia Gão está temporariamente afastada das gravações de Bojie Oji, novela da 6 da Globo. Em entrevista ao Jornal Extra, desta sexta-feira, 14, a atriz falou sobre a briga que teve com o diretor Ricardo Odinton e negou que tem a relação com as férias do folhetim. Não teve nada muito sério com ele. Também disseram que eu havia brigadinho com o Juno. É até bom para esclarecer as coisas. A novela está entrando numa fase em que os mistérios ganham força. Então o sumiço terá uma explicação e movimentará a trama. Para a publicação, ela diz que está um pouco cansada, mas nega uma nova crise depressiva. Não tem nada disso? Não. Estou ótima. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.